A solicitações referentes a manutenção de São José dos Campos feitas por moradores da região sudeste já foram atendidas. A Secretaria de Manutenção da cidade conseguiu atender todos os pedidos que chegaram a Central 156, telefone, site aplicativo e zerar a fila. O trabalho desenvolvido pelos funcionários da região sudeste de São José dos Campos reúne demandas de 27 bairros. Somente neste ano foram recebidas mais de 2.500 solicitações. Entre os serviços mais pedidos estão a poda de árvores, a recuperação da pavimentação de ruas, a capina e roçada.